O projeto Luzes de Natal do Rio Vermelho 2020 apresenta o coral da Polícia Militar do Estado da Bahia Regência do Tenente Josué da Paz Noite infeliz, noite infeliz Ó Senhor, Deus te amou Bom Brasil nasceu em Belém Eis na Lapa, Jesus, nosso fim Tome paz, ó Jesus Tome paz, ó Jesus Noite infeliz, noite infeliz Ó Jesus, Deus da Luz Com a fé meu bem do coração Que quiseste nascer na sua irmã E a nós todos salvar E a nós todos salvar Noite infeliz, noite infeliz Noite infeliz As flores e os anjos do céu Anunciando a chegada de Deus De Jesus, salvador De Jesus, salvador Noite infeliz 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 Tome pozor Noite infeliz Oh Pelo menos infeliz Noite infeliz Noite infeliz O Noite infeliz